a galera e aí começando mais vídeo para vocês aqui ó como é que não está aqui é trocando aqui o reparo da twitter não é mole não vai fazer agora o vídeo vocês acompanharam se vocês viram aí de uma testada zinha e de um aumentado zinha ea mais noção e ocorreu e queimeu a twitter repara ainda bem que foi só a twitter é que a gente repõe fácil e é isso aí estamos aqui agora orelha aqui mas tarde tem rolê e vamos deixar aqui tudo em ordem a mais tal é fazer a festa em então galera eu vou pedindo o leque de vocês nesse vídeo e eu vou mostrar pra vocês aí tudo que vai estar acontecendo aí é eu sei que muita gente tá falando aí do áudio que está saindo ruim dos vídeos aí vai ficar quando gravando no celular o celular é foda para capturar os áudios ainda mais que o som a gente bota nas alturas mesmo e é o meio a vez toca o meu e toca o som já toca outra música aqui e tal e aquele negócio e você vê como é você sabe agora que curte aí e é isso aí galera é agradecer também a galera que tá comentando se inscrevendo tá chegando agora no canal já vai deixando seu like e esse vídeo promete em tamo junto acompanha a gente até o final terminar aqui trocar aqui vou me ajeitar aqui se reunir com a galera de seco uau vai rolar um luauzinho aí nós vamos tá lá tchau E aí Tchau 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 Música Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce Bota na língua ficou doce, agora ficou gostoso, com pirulito na boca, ela achou maravilhoso Música sensacional, ela bebe e fica louca, ela bebe e fica louca Ela desce, ela sobe, com pirulito na boca, ela desce, ela sobe, com pirulito na boca Ela desce, ela sobe E o rito na porca E quando eu fui hoje, eu ia do seu dia E se ela vai e faz o final da risada Isso aqui não é macumba Não se assusta, é somente o mundo Treme, treme, treme Treme, treme, treme Coisa, a vida tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo Vai bolar, mexe o bumbum Vai bolar, mexe o bumbum Treme, treme Treme, treme Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto